Oi galera tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi gente estamos aqui para o inicio de uma nova série Galera vocês como vocês já sabem eu prometi uma série nova chamada Minecraft Aventura Galera eu disse que eu ia estrear nas férias ou seja é hoje estreia em 2020 Minecraft Aventura galera É a ideia de Minecraft Aventura é até rima né Minecraft Aventura cada dia uma aventura diferente Então é uma série muito legal vamos tentar bater nesse vídeo 7 likes Enfim eu estou com um skin diferente né mas é porque eu troquei esse skin mesmo para não ficar a mesma coisa toda hora Eu espero muito mesmo que vocês adorem É gente eu não tenho nada o que falar Vocês devem estar se perguntando que está meio estranho como que eu estou jogando né Enfim gente eu estava esperando para fazer essa nova série chegar meu controle gamer Então aí eu estou jogando de controle já aprendi tudo então aproveitem o vídeo Ahn Ahn Ah agora eu vou Ué Eu ia fazer as compras mas que animal é esse Coelho mecânico ah Eu não sei não mas Ok eu vou fazer as compras depois ir para minha casa nova com meus amigos Nossa que escuridão Que isso Ok já trouxe meu dinheirinho Nossa o Walmart está precisando muito mesmo de reformas Tá vamos ver Biscoito e pão Biscoito e pão Doze esmeraldas Já vou levar algumas coisinhas Compras Faça as compras Ué Carregamento de água Isso daqui deve ser uma entrega para alguém que fitiu alguma coisa É eu sei lá mas está bem Essa mochila Faça as compras Ahn Só vou olhar aqui O que fez essa mochila Deixa eu ver Ué Está cheio de dinheiro Compras Por garoto do fim original Ah o fim Nossa Compras Tá não sei que tem que escrever um livro para mim É só ele me mandar mensagem e eu me ligar Hum Tá bom Eita Peguei esse leite aqui sem querer Até que eu estava vendo o que o leite tá Das mochila 2 maçã 2 bif Firme 1 p day 2個 1 bolo 4 bifo 3 açúcar 6 leite 6 trim 64 águas hein 6 ovos Desboio assim Eu ja paguei a conta ok Fala para os funcionais que você só veio pegar o que eu comprei É E à água eles vão trazer Fica cntrou Garoto do fim ident brushing Ahn Assim O troco Deve ser esse dinheiro aqui Deixa eu ver Ah, não, não, o garoto do fim Não acredito que ele fez isso comigo Meu Deus Ele não fez isso Se eles vão entregar a água É muito mais fácil ele já ter Vindo aqui pegado, né Tá, gente, eu Espátula, quatro esmeras Tá, gente, eu vou lá pegar o pedido, tá Ok, obrigado Tá, eu já falei lá com eles Ah, mas eu não vou vir aqui Só pra comprar a compra do mês, né Comprar a compra do mês Fazer a compra do mês Eu vou aqui comprar mais coisas, tá Espátula, quatro esmeradas Quer saber, eu vou pegar O que eu quiser, depois eu pago lá no caixa Espátula, eu vou precisar Um bolinho pra mim Vou querer Também tem maçã Ah, tem maçã, sim Umas trocas aqui com esses Senhores Ok, senhor Ah, carne de zumbi Você acha que quem tá no apocalipse do zumbi Ele é meio doido esse E você? Não, não tem Obrigado E você? Não, obrigado Não tem nenhum de comida aqui Ah, fazendeiro Tudo bem? Pão? Ah, obrigado Você tá vendendo até mais barato pra mim Muito obrigado Ah, agora Pro caixa Onde que eu deixo? Ah, não tem caixa aqui Bem, gente, olha Eu vou colocar Aqui, olha Aí Eu vou colocar aqui o dinheiro Aí no final do dia Vocês vêm aqui e pegam, ok? Espada de pedra Ah, o nome da espátula Espátula de pedra Eles erraram aqui Vocês Nossa Ok, então Vamos lá Vamos lá Ok Vou colocar tudo aqui Carregamento de água Ah, então Isso é meu Ok Eu já tô Todo cheio Mas vamos pegar As coisas aqui, né Vamos pegar os trigos Ah, meu Deus Se ele já veio aqui pra Ele sabia que eu ia vir aqui Ah, esse garoto do fim Quando eu ver ele É, mas Quando chegar lá em casa Ele não vai tá lá Né Além Porque, né É Eu vou lá primeiro Depois eles que vão lá Então Como eu vou primeiro Depois eles vão lá, né Então Ah, não Eu não aguento Eu não aguento mais coisas Infelizmente Vou ter que deixar aqui na mochila dele Nossa Eu tô deixando a mochila dele Depois eu levo nas costas mesmo Então essa mochila vai ser um Vai ser de grande ajuda Não sei que ele pediu tanto leite Ele nem gosta de leite Ele tomou a cappuccino Mas tá bom Eita Eles são meio doidos Colocar em cima dos livros Depois que tudo manchar Aí nós que pagamos Isso é uma sacanagem Tá Eu já peguei aqui Agora eu vou colocar Aqui dentro da mochila Pra ficar mais fácil De eu levar também Vou até colocar As minhas compras também Aqui, né Vou colocar isso O ovo Isso Minha compra Bem Tá bom Tá Agora eu vou pegar A mochila Aqui E ir lá pra casa Ah Cansei Já desci todas as compras Já fiz tudo Já caminhei aqui É Na nossa propriedade Nosso lote, né E pelo visto é bem grande, né Ainda bem que é pertinho do Walmart Então eu não ia aguentar Deixa eu vir aqui em casa, né Ué Nunca tinha que perceber desse mapa Na verdade, sim Nossa Propriedade bem grande A gente tem até uma idazinha Que legal Ok Esse barulho deve ter deixado pra mim Espada De ferro Eles acham que Nós estamos na era medieval Está bem Nossa Meu Deus Eu ainda não Toda vez que eu entro aqui Eu me lembro Eu falo Meu Deus Uau Essas coisas Tá Deixa eu ver Não tem nada aqui Meu visto deve ser De algum dos meninos Deve ser do Steve Ok Vamos reconhecer a casa, né Porque depois dessa caminhada Eu bati a cabeça numa pedra Nossa Eu tô muito cansado Ok, vamos ver Ah Ué Ok Então, uma picareta de ferro O que que é aquilo São armaduras Não dá pra ver Deve ser em casa de emergência Ok Vamos lá Conhecer a casa A verdade já conheci Mas sempre eu sou meio esquecido, né Então Vou me acostumar com ela Uau Que legal Meu Deus Os construtores dessa casa Capricharam, viu Ai, ai Vamos ver Aqui Né Vou tentar fazer um tour Pela casa inteira Olha Gostei bastante Desses detalhes Aqui Não sei pra que que servem Esses pistões Aqui Eu também não sei Olha O barco Aqui o barco Várias cadeiras mesmo Nós Temos poucos aqui, né Mas caso Queira fazer uma festa Câmeras por todo lado Tá Deixa eu ver aqui Tem pipoca Pipoca Ai, ai Tô satisfeito Três pipocas Pra mim Pro Steve Pro garoto fim E a Alex Ela vai sentar do outro lado Tá bom Daqui deve ser de encher a piscina Quando eu vim aqui Pela primeira vez Né Ou seja Algumas horas atrás Eu não Fiquei apertando os botões É Pra encher a piscina Isso é uma sauna Legal Ah Nossa Que legal Eu não sei Eles colocaram A comida aqui Eles escondem a comida Isso é inaceitável Ok Vamos ver Nossa Adore essa Cara São meio que Copos Isso é coca Eu acho que é coca Ou é barro Ou é coca Ah, ainda mais pipoca Hum Gostei Amei essa casa Ah Hum Hum Que bonito Muito bonito Olha a entrada Ai Sem querer subir no balcão Que eu senti Ai Isso que mano Vamos ver Olha tem Ah Eles colocaram comida aqui Mas Não Eles não me fizeram de bobo Não me fizeram de bobo Não Se eles colocaram a comida aqui Se já tinha comida aqui Por que eles me mandaram pegar comida? Ai Ai Vou comer mais um pouco dessa pipoca Ah Tá muito boa Eu adoro pipoca Ok Vamos ver a lareira Hum Bem quente Muito quente Esse povo daqui da casa Adora carro rebaixado Olha Dá pra até ver o chão aqui Carro de Fórmula 1 Não Devia ser o carro de Fórmula 1 Deixa eu ver Aqui daqui deve abrir os portões Ah Vamos ver Ah Era esses portões daqui Ah Na entrada Que legal Deixa eu ver Ah O riozinho Que legal Adorei Vou deixar aberto né Caso os meninos queiram sair Tá bom Mesa de pingue-pongue É Muito legal Mas é que ninguém joga pingue-pongue mesmo Vamos conhecer a casa inteira Aqui Temos outra mesa Eita Essa cadeia tá Deitada Deve ser pra alguém dormir Ok Temos uma TV Vamos ligar ela Ah Tá dando Tá ruim Tá ruim Tá ruim A TV tá ruim Eu não gosto desse programa Eu não gosto desse programa Né Tá bom Outra TV Mas essa daqui não funciona Ok Pra que que serve isso? Ué Locket Tá bom Tá bom Isso aqui Nossa Eu não tinha percebido isso Nem Isso é da entrada? Ah Não É de outro lugar É do outro lado Não Vamos Vou ver aqui agora Tá Temos uma rede de vôlei Que é maior Do que a gente Não temos uma bola também É Nossa Já tá Escurecendo Tá Eu acho melhor eu entrar E dormir Né Não Vou conhecer a casa primeiro Depois eu durmo Que legal Aqui Nossa Aqui tem bastante mesa Ah Aqui Ali era a entrada Ok Vamos lá Ah Tá Acho que aqui Eu já conheci tudo Ah não Falta aqui Deve ser o banheiro É O banheiro mesmo Será que Legal chover Mas eu não vou entrar Ah Sai Não 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 Ai Tá caindo água Pra todo lado Tá turbinado Desliga 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 o chover Desliga 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 Que isso Nossa Transformou um cubo de gelo Eu não vou tomar água Aqui não Tomar água Tomar banho Aqui não Tá tudo gelado Ai Que susto Piorou Água Tá gelada Que frio Ai Como eles aguentam Eles gostam de água gelada Temos um piano É Eu não Eu acho que é da Alex Esse piano Ok Vamos ver O resto da casa Aqui A parte de baixo Eu acho que eu já vi inteira Vamos pra cima Agora Aqui deve ser os quartos Outra TV Vamos entrar aqui Olha Que bonito Acho que aqui é pra desligar a água É Pra desligar a água mesmo Mas eu não vou ser mal Com as plantas Ai Água fria Eles gostam de água fria Aqui Vamos ver se aqui tá passando um programa bom A mesma coisa Mas eu gosto desse programa Tá Vamos ver aqui Outro banheiro É Eu acho que Eu vou testar esse banheiro daqui também Tem que ver né Tem que fazer um test drive É Tá funcionando perfeitamente Tem até um papel aqui Só um né Só um Só pode usar uma vez Ok Vermelho Ah Esse é o meu quarto Quarto Cama grande São quatro camas E daqui deve ser o controle Liga Ah Gostei mais do meu programa É de corrida Gostei mais Ok Olha Tem o lado de fora ainda Tem que deixar o meu guarda roupa pequeno Que eu não Eu não gosto muito de ficar juntando roupa Ok Aqui é o lado de fora Ah Tem que passar por um dos bancos Passa 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 Que isso Tá meio estreito É outro quarto Ah É outro quarto Estranho Ah Nossa Tá meio estreito aqui né Passa 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 Ok Vamos ver Esse daqui Eu não sei o que que é Mas tá fora de ordem Ok Que parte é essa Tem vários Ué Só tem livro embaixo Tá bom Nossa Ah Olha Aham O filme tá bem bom Na verdade não tá não Tá bom Liga a luz Desliga o cinema Vai desliga Pronto Desligou Agora eu posso Aqui essa parte Eu já vi Essa parte já vi Tem câmera por todo lado Depois tem que descobrir onde é a sala de câmeras É Tá bom Eu acho que falta Esse daqui eu já vi Tá faltando alguma coisa que eu sei que os meninos me mostraram Eles me mostraram a aula secreta Ué Não tem escada nenhuma não Open Ah Esse é a aula secreta Eu vou fechar aqui Aqui é o lugar de câmeras Lembrei agora Vai Vai Elevador Vai Vai Elevador 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 Para 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 Eu tenho medo de elevador Para Ué De onde isso surgiu? Concreta azul Claro Ah Deve ser aquela água Eles trocaram o encanamento O que é isso? Ah Não acredito Roupas Nossa Que legal Vai Uhul Ai Desce Desce Ai Tomei um daninho Olha Dá São várias roupas aqui Ó Ó Dá para trocar Vamos ver Troca Troca Cadê? Vai Vem Tá estragado Troca Ah Trocou de roupa Ok Eu vou vestir toda a roupa amarela Por mim Tudo bem Olha eu aqui Por mim Tudo bem Ok Eu vou vestir a roupa amarela Três Eita não Acho que eu não cliquei não Uh Vamos ver Vai Isso Nossa Funciona de verdade Olha isso Eu estou chique Nossa Isso vai servir muito Bem nas minhas missões Olha Tem outra ala Vamos ver Ah Deve ser de encantamento Esmerging com magia aqui Que isso? Vamos descer Essa casa é muito louca Que isso? Tem subterrâneo Nossa Amei essa casa Nossa Tem sala de poção Meu Deus Isso vai ser muito bom Para as minhas aventuras Luta Nossa Que isso Isso vai ser muito Olha Poções Encantamentos Isso vai ser muito útil Sim Igual Vai ser muito útil Olha Eu posso colocar Encantamento A minha espada Sharpness Aqui Aqui as espadas Olha Que boas Deve ser que a minha Nossa Amei Desprebei Eu acho que eu estraguei Então eu deixo aqui Que depois eles arrumam Aqui Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Corre 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 Meu Deus Essa casa Essa casa é muito boa Calma aí Isso aqui Está meio errado Acho que amei Com o código Não é não Olha Combinação Não posso acertar Essa Nossa Amei Essa casa Amei 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 Tem vários segredos Corre a combinação Olha Sou boa Mãe De códigos Sou muito bom Meu Deus Agora Ai Já chega por hoje Né Eu não sei Por onde Que eu estou Com essa roupa Fora É Isso aqui Vai ser muito bom Para as missões Que eu faço Tudo Eu posso pegar As poções Eu posso Eita Eu posso fazer Várias coisas Né Eu posso pegar Poção É Pegar a espada Muito boa Pegar roupa Muito boa Enfim Vou continuar aqui Ok Isso aqui deve ser A sala de vigilância Sim Com certeza é Ai Eu estou começando A ficar com sono Nossa Tomara que eu não tenha Fidado a noite Faço medo E daí Vamos ver É Funciona É Foi comprovado Funciona Ai Ai Tá bom Nossa Amei Essa casa Amei Mesmo Tô Tô doido Tô doido Para fazer Várias aventuras Muito legais Ai Ai Bem Agora está na hora De dormir Nossa Vamos subir Vamos subir Nossa Vai ser muito perigoso Se alguém descer Correndo e cair Ah não Aqui é trancado Então não tem perigo nenhum Ai Ai Vai 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 Nossa Adorei Amei Essa casa Sinceramente Amei 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 Melhor casa que eu já tinha Ah não Eu virei a noite Mas dá para dormir Corre 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 Dá para dormir Dá para dormir Dá para dormir Ai Vai vai Dorme 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 Quero dormir Só um pouquinho Só um pouquinho Deixa eu dormir Deixa eu dormir Ah Ponto de invocação Definito Ah Sinceramente Eu amei Essa casa Ai Ai Eu amei Essa casa E gente Se você também Amou Essa casa Deixe seu like Porque Ai Essa é a melhor casa Do Minecraft Eu vou ficar aqui Para sempre Enfim Infelizmente A gente se vê Né Tchau